Uma vez que eu tenho lá o meu objetivo lá na frente e eu sei agora que eu quero então conseguir ter esses 25% de aumento. E eu defino isso claramente. E eu começo a pensar, meu paradigma, ao invés de ser um paradigma sabotador, um paradigma de que não vai funcionar e eu começo a interpretar isso, eu começo a pensar da seguinte forma Ok, eu quero chegar nesse resultado, eu tenho condição de chegar nesse resultado e como o meu resultado é ter 25% de aumento em até 5 meses, eu tenho duas alternativas. Alternativa A é fazer isso dentro de onde eu já estou ou seja, criar aqui uma rota para poder conseguir chegar nesse resultado aqui dentro. Alternativa B não deu certo aqui, tentei, acho que aqui não vai funcionar. Tentei, tá? Então não é acho que aqui não vai dar certo vou largar, não sei o que, não. Você vai tentar. Mas eu tenho um plano B de tudo que eu vou desenvolver aqui vai me gerar história, contexto e uma experiência profissional para conseguir isso dentro dos 5 meses em outra empresa. E tá tudo bem. Porque o mais importante é eu ter a experiência, o resultado, a diferenciação para conseguir chegar no resultado que eu quero chegar. E aí se eu vou chegar nesse resultado dentro da empresa onde eu estou ou em outra empresa, aí é uma outra história. Mas o fato é que sem eu ter um case de sucesso para contar, sem eu ter uma postura profissional diferenciada, eu não consigo gerar esse resultado. Então o primeiro paradigma que eu entendo é que eu quero chegar nesse resultado, eu vou chegar nele dentro ou fora da empresa. Uma vez que eu entendo que esse resultado pode vir dentro de onde eu estou ou fora, eu entro então nas minhas práticas, que é o segundo princípio. E nessa prática então é o comportamento, entendeu? O que eu preciso fazer para conseguir ter aqui uma justificativa para ser promovida onde eu estou, mas se eu não for promovido aqui eu ter uma boa história para contar que justifique uma promoção em outra empresa. E aí essa outra empresa vai ouvir a história vai se interessar e automaticamente vai me promover. E por eu acreditar que eu tenho essas duas oportunidades e o que eu preciso é ter uma lista de ações que levem a esse resultado eu começo a agir. Porque eu entendo que o resultado ele vem a partir da ação.